Notícia ao vivo, atenção, Ana, tá na central de flagrantes, porque a cadela rera da guarda municipal localizou maconha num terreno baldio, no alto da Boa Vista, na zona norte de Londrina. Tava tudo com um jovem de 18 anos, Aninha? Isso mesmo, Juliano, tudo com um jovem de 18 anos, só que ele tinha escondido, viu? Ele tinha escondido essa droga num terreno, mas a era aqui, ó, que a gente tá vendo, ela é muito boa de faro, viu, Juliano? Ela não... pra ela não passa nada não, viu? A guarda municipal tava fazendo aquele patrulhamento de rotina, né? Ali pelo alto da Boa Vista, na zona norte da cidade, quando de repente viu dois rapazes num ponto conhecido ali pelo tráfico de drogas, né? Foram tentar abordar esses dois rapazes, um deles conseguiu fugir, com o outro encontraram esse cigarro de maconha aqui. E olha só, quando os guardas perguntaram pra ele se tinha mais droga, ele negou, falou que não, de jeito nenhum, só esse cigarro de maconha aqui. Mas como era viatura da operação com cães, eles falaram, vamos soltar a Hera por aqui pra ver se ela acha mais alguma coisa. E ela aqui, olha só, Juliano, com essa carinha de boazinha dela aqui, ó, super mansinha, ela tem um faro que não... Opa, opa, peraí, Hera, não leva o microfone não. Ela quer ficar perto do tutor dela, né? Foram eles, inclusive o GM e a Akira, que acabaram soltando a cadela Hera e encontraram todas as porções de droga, dinheiro trocado, GM. Como é que foi a situação lá? Boa tarde. Boa tarde. A gente estava em patrulhamento com você. Só um minutinho. Diga, Juliano. Não, não, nem precisava ter interrompido, não, Ana. Por um trocadilho infame que eu ia fazer aqui, ia dizer que a Hera é melhor que o Rodrigo, né? Ela tem mais faro. Não, Juliano, não é Hera, é Hera, com a Gabundo. Não sei o que você me interrompeu por isso. Deixa eu continuar falando com a Akira aqui. Como é que foi lá a situação, GM? Então, nós estávamos em patrulhamento ali pela região do Alda Boa Vista, e no qual entramos aí na rua Francisco Mendes, né? E a viatura adentrando ali essa rua, dois indivíduos já deram a famosa circuitada. Um enfiou algo no bolso, o qual chamou a nossa atenção. Decidimos, então, fazer a abordagem do mesmo aí. Com ele foi encontrado o cigarro de maconha. Com outro rapaz, nada foi encontrado. Com o mesmo que tinha o cigarro de maconha, foi encontrado também R$ 100 em dinheiro trocado. A gente já tem o conhecimento ali que é um ponto de tráfico ali, um ponto de tráfico bem forte. E decidimos por passar o cão ali, no qual foi encontrado um PC de drogas aí, contendo aproximadamente aí 25 buchinhas de maconha. Um PC o quê? Um pacote? É, um pacote na gíria do pessoal aí. Um pacotinho aí que eles vendem, né? Que eles usam para distribuir aí a droga. E essa droga estava mocada, digamos assim, estava escondida no meio do mato. Mas para ela não faz diferença, né? Sim, ela estava muito bem escondida ali, mas para o cachorro isso é fácil, não teve problema nenhum. A cachorra já foi logo na droga e já acusou ali, no qual encontramos essa droga. Esse rapaz, inclusive, parece que estava bem nervoso ali no momento da prisão, né? Falou que a droga não era dele. Sim, a princípio ele quis jogar nas costas do parceiro dele aí, mas o parceiro dele não assumiu. Na hora que falamos que ia ser conduzido à delegacia, ele ficou um pouco nervoso aí, não queria ser conduzido para a delegacia. Precisamos algemá-lo. Na hora de algemá-lo aí deu um pouco de trabalho também, precisou usar a força progressiva aí. Mas deu tudo certo, foi conduzido aqui para a delegacia, juntamente com a droga e o dinheiro trocado. Está ótimo, GM Akira. Muito obrigada. Isso aí, Juliano. Olha só, 26 porções de maconha prendidas, mais o cigarro de maconha, 100 reais em dinheiro trocado. E mais um belo trabalho da GM com apoio da Cadela Era, Juliano. Não é Rera, hein? É Era. Nesse caso, o tráfico de drogas já era! Ana Contato. Essa foi boa, essa valeu a pena. O B19 é tudo ao vivo no Balanço, você não perde nada, tá?